Olá pessoal bem-vindos ao canal habitante Santana hoje eu venho mostrar o meu caderno de artes o que foi feito em 2023 eu sei que já tô um pouquinho atrasada com esse vídeo mas não vou deixar de fazê-lo para ter como registro tá tá quem já acompanha bastante tempo aqui o canal sabe que esse planner na realidade né um planner eu recebi em 2021 2029 2019 gente né para ser utilizado no caso em 2020 da tag né que eu era assinante da tag e só que eu não gosto de planner até utilizei ele mas chegou uma certo momento que eu resolvi desfazer dele e transformei ele no meu caderno de arte então aqui eu vou pegar aqui a partir do 2023 e não é aqui é aqui esse essa arte aqui no caso gente e esse poema ele faz parte do planner mesmo da tag tá porque foi um ano que foi comemorado a em referência aos africanos gente movimento da literatura africana então é esse planeira que ele foi mais baseado em artistas africanos tá então aqui nós temos um poema e uma arte aí eu comecei eu peguei aproveitei aqui para fazer o ano de 2023 e algumas pessoas chamas de alter e-book né quando a gente altera um book para um outro tipo de de coisa no caso aqui eu tô usando como arte mas tem pessoas que usam para escrever no próprio livro né é refaz a página e utiliza como um diário enfim mas eu prefiro falar um caderno de de arte que é o caderno de arte mesmo né ou conhecido por pelas americanas aí as gringas como um arte de ou não não é um diário de de artes ou caderno de arte então aqui eu utilizei pedraria usei papéis aqui gente foi uma é uma live que eu participei não não é eu tava assistindo a live da meire e acabaram lá fazendo o o animal de cura e o meu animal de cura é a libélula aí eu escrevi um pouco do que ela falou né para deixar registrado eu sei que tem pessoas que não creem nada contra quem não crê mas deixa quem acredita em certas coisas gente isso não me faz menor e não me faz é não crê em deus tá tem pessoas que levam as coisas tão assim sei lá e essa página aqui é uma página que eu coloquei todos os contratipos e similares do perfume que eu gosto que o amor amor da cacharrel e alguns eu já testei alguns são ótimos outros nem tantos e foi mais colagem mesmo de papel não usei outras técnicas aqui aqui também foi colagem de decoupagem aqui também aqui eu já usei aqui também aqui eu já usei gesso acrílico não sei se vai dar para ver que tá meio elevadinho mas foi extensio aí eu passei o gesso acrílico no caso aqui não aqui é o papel mesmo são as estrelinhas do papel mas essas estrelinhas aqui eu utilizo gesso acrílico e aqui também é da própria e o plane né continuando aí com as coisas aqui foi colagem de decoupagem aquele papel slime de decoupagem e folha de livro aqui no fundo tem extensio com eu usei no caso a brush né eu simplesmente só aqui que tá aqui gente eu que tava já escrito aí acabou voltando para cima no caso e aqui eu usei também recortes de jornaizinhos de papéis de papeizinhos aqui também tem extensio com um gesso acrílico que eu passei o gesso acrílico aqui tem mdf é uma plaquinha de mdf aqui ó e aqui são adesivos em 3d e aqui são papéis aqui usei lantejolas eu gosto de lantejolas aqui foram apliquezinhos bastante rasgadinho de papéis a pedraria eu gosto de usar pedras também acho pedras lindas e aqui foi mais é papel mesmo carimbadas aqui é papel de decoupagem aqui no caso é o guarda-napo e normal aqui também mais uma poesia e aqui foi para o dia das mães aqui foi papel de carta que eu rasguei coloquei uma parte uma aqui outra parte ali aqui são o racheteipis e aqui é um poema do dia das mães esse poema aqui eu li quando eu ainda era criança devia ter uns 10 anos mais ou menos que eu li lá na igreja batista tava tentando voltar para a igreja batista mas aí eu me decepcionei e resolvi não ir mais para a igreja e aí mas eu recitei no dia das mães lá na igreja batista Oi e aqui gente olha finalizou 2023 aqui eu parei olha só foi em maio gente que eu fiz essa última página aqui de não que eu não tenha feito mais nenhuma arte eu eu tenho outros caderninhos e eu queria dar um fim nisso de ter um monte de caderninho para arte né E você nem sabe mais o que possui eu acho que eu finalizei dois no ano passado quero finalizar esse daqui ainda tem muita coisa aqui gente gente ó muita muita coisa ainda para ser e é para ser usado aqui é os que estão aqui para frente foi de dois mil e vinte e quatro que essa página aqui eu passei o gesso acrílico em toda essa página aqui toda ela e aqui a aquarela usei aquarela aqui essas borboletas são de guardanapo de decopagem aqui eu usei a brush para fazer esse foco que eu preciso ter muito foco agora em dois mil e vinte e quatro que eu tô entrando em umas coisas aí que eu nem sei se vou dar conta de fazer mas vão a luta né vamos ver o que dá aí aqui já é de dois mil e vinte e quatro gente então dois mil e vinte e quatro vou deixar para uma outra ocasião e assim eu finalizei meu ano de 2023 que foi com o poema do dia das mães e não é isso agradeço a presença e por assistirem o vídeo até o final beijo Joaquinhas e até o nosso próximo vídeo